Aí rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein DJ Pio e DJ Will D.F. Não adianta, não tem pra ninguém Concorrência pode correr, porque a dupla chegou pra fazer história Olha o barulho que essa dupla tá fazendo hein De ponta a ponta, conexão São Paulo-Brasil O DJ Pio quando toca, deixa a novinha tara Do Will D.F. quando toca, deixa a novinha tara O DJ Viu quando toca, deixa a novinha tara Do Will D.F. quando toca, deixa a novinha tara Ela tão tomando, tomando, ela tão tomando um varetão A concorrência ficou puta, olha o que que aconteceu Ih, fudeu, e o DF apareceu Ih, fudeu, DJ Pio apareceu Ih, fudeu, e o DF apareceu Ih, fudeu, DJ Pio apareceu Ela tão tomando, tomando, ela tão tomando um varetão Ih, fudeu, e o DF apareceu O DJ Pio quando toca, deixa a novinha tarada E o DF quando toca, deixa a novinha tarada Ela tão tomando, tomando, ela tão tomando um varetão O DJ Pio quando toca, deixa a novinha tarada E o DF quando toca, deixa a novinha tarada Ela tão tomando, tomando, ela tão tomando um varetão Ela tão tomando, tomando, ela tão tomando um varetão Ela tão tomando, tomando, ela tão tomando um varetão A concorrência ficou puta, olha o que que aconteceu Ih, fudeu, e o DF apareceu Ih, fudeu, DJ Pio apareceu Ih, fudeu, DJ Pio apareceu Ela tão tomando, tomando, ela tão tomando um varetão 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2 2 Deppi! 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 Deppi!